Música Jéssica, menina manhosa, travessa, dengosa, gosto de você Distante de ti, eu conto as horas só para te ver Esse seu sorriso, despertou a fúria do meu coração Um pouco de tudo, carinho, desejo, amor e paixão Jéssica, amei te conhecer Jéssica, não vou te esquecer Jéssica, menina manhosa, travessa, dengosa, gosto de você Distante de ti, eu conto as horas só para te ver A mente vagueia, a saudade aperta, vou te procurar Sou muito feliz e agradeço a Deus por te encontrar Jéssica, amei te conhecer Jéssica, não vou te esquecer Jéssica, amei te conhecer Jéssica, não vou te esquecer Jéssica, menina manhosa, travessa, dengosa, gosto de você Distante de ti, eu conto as horas só para te ver Esse seu sorriso, despertou a fúria do meu coração Um pouco de tudo, carinho, desejo, amor e paixão Jéssica, amei te conhecer Jéssica, não vou te esquecer Jéssica, foi um prazer imenso te conhecer Saiba, nunca mais vou te esquecer Nunca mais Jéssica, amei te conhecer Jéssica, amei te conhecer Jéssica, não vou te esquecer Jéssica, amei te conhecer